Segunda propriedade, a raiz enésima de um produto é igual ao produto das raízes enésimas, ok? A raiz enésima de um produto, x vezes y, é igual ao produto da raiz enésima de x pela raiz enésima de y. Para exemplificar, nós temos aqui, podemos pegar a raiz cúbica de 2 vezes 3. Isso pode ser escrito como a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 3, tá? Só uma observação aqui, que eu sei que alguém pode acabar perguntando. Será que esse raiz cúbica de 3 seria 3? Eu vou dizer que não, tá? Porque a propriedade anterior se aplica para o expoente, aliás, no radicando aqui, né? O índice é 3, mas o expoente é 1. Então, você não pode aplicar mesmo que esse 3 aqui acabe confundindo algumas vezes, né? No visual, tá certo? Exemplo. A raiz cúbica de 32. Esse 32, ele pode ser escrito como 8 vezes 4, do jeito que você está vendo aqui, né? Então, você pode separar como a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 4, né? A raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 3 é 8, né? Então, isso aqui dá 2 raiz cúbica de 4, né? Raiz cúbica de 4 não é um número natural. Então, você deixa ele assim mesmo, né? Como raiz cúbica de 4 aqui. Raiz quadrada de 28. Bom, o 28, ele pode ser escrito assim. 7 vezes 4, você separa isso, conforme está aqui, tá? Na propriedade, você pode separar. Tem hora que não compensa, mas o que eu estou mostrando para você é como que funciona a propriedade. Pode ajudar em alguns casos, principalmente em expressões algébricas. Você separa raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, né? Então, isso daqui já pode vir para cá, para fora. Então, fica 2 raiz quadrada de 7, porque a raiz quadrada de 7 e o 2 são dois números reais e a comutatividade vale na multiplicação. Radical de um produto, produto de radicais. É o resumo, tá? É o resumo dessa propriedade aqui. O radical de um produto é igual ao produto de radicais, o produto dos radicais que você tem lá. A demonstração dessa propriedade. Vamos lá. Nós vamos considerar aqui a raiz enésima de x igual a a, tá? É genérico, então eu posso fazer isso. E a raiz enésima de y eu vou chamar de b, tá? Já que esse x e esse y aqui são números reais quaisquer, não estou brigando que eles sejam particularmente inteiros ou naturais, tá? Ou positivo ou negativo, para mim não interessa. O que eu estou olhando aqui é o contexto geral, porque não foi apresentado nada a respeito disso aqui, denunciado da própria propriedade. Então, vamos lá, né? Sendo assim, nós temos o seguinte. a elevado a n é x pela definição de radiciação, tá? Raiz enésima de x é a, então significa que a elevado a n é x, tá? A raiz enésima de y é b, significa que esse b elevado a n é y, tá aqui. Tá? Por definição. Daí o seguinte, a multiplicação x vezes y é a elevado a n vezes b elevado a n, tá? Quando você multiplica x por y, você tem a multiplicação a elevado a n vezes b elevado a n. Isso é natural, tá? Só substituindo. Ou seja, você tem a vezes a vezes a vezes a. Quantas vezes você tem aqui? n vezes. Quanta vezes você tem aqui? n vezes também, né? Para representar. Então, você tem, ó, pela definição, os números a e b são números naturais, tá? Então, vale a comutatividade da multiplicação, certo? Então, usando a comutatividade da multiplicação, sucessivas vezes, né, a comutatividade, ou seja, eu estou simplesmente utilizando comutatividade, trocando de posição os elementos. Muitas vezes nós temos isso aqui. a elevado a n vezes b elevado a n, que é isso aqui, é igual a a vezes b, a vezes b, a vezes b. Quantas vezes aqui? n também, n também. Então, você tem a vezes b elevado a n, tá? Porque são n fatores iguais a a, b, n fatores iguais. Então, a vezes b é igual a raiz enésima, porque você tem que a potenciação é inversa, tá? Da radiciação, as duas coisas são inversas, então você tem que esse a vezes b é a raiz enésima, pela definição isso aqui, tá? Raiz enésima de x vezes y. Eu recomendo que você estude com calma, tá? Essa demonstração aqui, tá bom? Com calma, com bastante cuidado, pegando esses itens aqui, principalmente essa parte final, tá? Que alguns passos, algumas coisas, por exemplo, que eu estou falando, eu não escrevi, tá? Mas você analisa essa demonstração aqui com muito cuidado. Você analisar isso daqui com muita calma vai com certeza ajudar você nas outras demonstrações, na demonstração das outras propriedades, que eu não coloquei todas as demonstrações aqui, tá? Somente algumas. E você analisar isso é bom, porque ajuda também você a organizar melhor quando você vai resolver um exercício, uma atividade, né? Uma questão de matemática vai ajudar você a organizar melhor todos os passos que você fizer durante a questão. E você analisar isso daqui com muita calma vai ajudar você a organizar melhor todos os passos que você fizer durante a questão. E você analisar isso daqui com muita calma vai ajudar você a organizar melhor todos os passos que você fizer durante a questão.